Música Então vamos lá meus amigos a mais um vídeo do canal Fala do Leão Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui atualizando você torcedor azulino E você torcedora azulina, você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário Compartilhe nossos vídeos para quem você quiser Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp também que é muito importante E não esqueça de ativar o sininho das notificações Se você aí meu patrão quer participar do grupo de WhatsApp Fala do Leão 98107-3767 Eu mesmo vou te adicionar, você só deve mandar uma camisa, uma foto com a camisa do Clube do Remo E eu vou estar te adicionando no grupo de WhatsApp Fala do Leão, bora fazer esse canal crescer cada vez mais Daqui a pouco a gente chega a 10 mil inscritos Graças a Deus, devagar e sempre A gente vai crescendo aí no YouTube, sempre trazendo as notícias do Clube do Remo Então vamos lá pessoal, mais um jogador aí, desse elenco que conseguiu o acesso para a Série C Renovou com o Clube do Remo, que é o goleiro Marcelo Rangel É o terceiro jogador que renovou com o Clube do Remo Marcelo Rangel agora, Rafael Castro, Jaderson, Pavani e Ítalo Esses até agora renovaram oficialmente com o Clube do Remo Desses jogadores aí, quem eu não renovaria com certeza era o Ítalo Tá pessoal, vou ser sincero para vocês, não falo as coisas aqui para agradar as pessoas Eu dou a minha opinião, você também não é obrigado a concordar Mas eu acho que o Ítalo só cresceu no final aí na Série C Na reta final, claro, ele cresceu no momento importante Que foi na reta final, mas deixou muito a desejar Eu não renovaria com o Ítalo, mas todo mundo sabe A gente já informou aqui que teve uma renovação automática Do Pavani e do próprio Ítalo O restante dos jogadores aí, Marcelo Rangel, Rafael Castro, Jaderson, Pavani Para mim, tinha que fazer uma renovação com esses jogadores aí Tem outros que o Remo está tentando Diogo Batista, Sávio, Raimar Entre outros aí, mais uns dois Sendo que vai ser só 30% ou 40% desse elenco Que conseguiu o acesso Falando ainda do goleiro Marcelo Rangel Que a torcida tinha, sim senhor, uma desconfiança Muito grande com esse goleiro Mas como eu sempre falo aqui Ele às vezes era estabanado Era, deu as suas mancadas Deu, meu amigo Claro que deu as suas mancadas Mas ele mais salvou o clube do Remo Do que atrapalhou Vocês podem decidir Até a última defesa Milagrosa, tá pessoal Milagrosa Em que o Remo conseguiu o contra-ataque Com o Raimar O Jaderson E o gol do Ítalo Foi originada da defesa do Marcelo Rangel Por sinal, uma bela defesa Entre outras defesas Que esse goleiro, sim Salvou em vários jogos Entendeu, pessoal? Então, o Marcelo Rangel Merecia essa renovação A gente tem que ser sincero aqui A gente não é baba-ovo de jogador Mas tem que ser realista É, tô falando aqui Deu as suas mancadas Deu as suas pichotadas Aí, as suas saídas erradas Mas se tu for ver No contexto geral Esse cara mais ajudou O clube do Remo Do que errou Então, né Que o Marcelo Rangel Faça uma temporada de 2025 Boa, como fez Nessa de 2024 E ajude o clube do Remo Aí, nessa série B Beleza, pessoal? É, sobre o mercado da bola Aí, né, galera Tem um jogador Que, inclusive Falou no seu Instagram Que seria uma honra Deu uma declaração Na verdade Seria uma honra Voltar a vestir a camisa Do clube do Remo Que é o jogador Que era da base do Remo O jogador Reis De 31 anos Tá, pessoal? Ele tá jogando Da Liga Coreana 2024 Ele fez 30 jogos 5 gols E 2 assistências Tá, galera? Esse ano Em 2023 38 jogos 8 gols 7 assistências Tá? Desde 2021 O jogador Reis Tá na Liga Coreana O último time Que ele jogou No Brasil Foi no Confiança Em 2020 Fez 55 jogos 17 55 jogos 17 É... É... Gols E 6 assistências Né? Pelo que eu vejo Aqui é um jogador Que não se contunde Aí você quer ver A minha opinião Sobre o Reis Agora tu dá essa declaração Né, Reis Que seria uma honra Quando o Remo Tava na Série C Tu nem mencionou isso Né, que eu fiquei sabendo Que o Remo Tentou a tua contratação Né, segundo informações Tentou a tua A tua contratação Pra voltar pro Clube do Remo E tu preferiu E tu preferiu ir pra outro time Então Eu não contrataria Não chega a ser um pereba Tá, pessoal Mas na minha opinião É um jogador Que se acha muito estrela Entendeu? É um jogador Que às vezes É mascarado Né, jogador mala Eu acho que esse cara Não ia ajudar Né, o time do Clube do Remo Na Série B O que você acha? Você contrataria? Você chamaria O Reis De novo Para o Clube do Remo? Eu já dei a minha opinião Acho que esse jogador Não ia ajudar A minha opinião Posso até estar errado Mas Como eu já falei Não babo de ninguém Não fique em cima do muro Dou a minha opinião Nua e crua Goste ou não goste Eu dou a minha opinião Eu errando ou não Eu vou sempre dar A minha opinião E não para agradar as pessoas E sim Certamente Para dar a minha opinião Para as pessoas Saberem A minha opinião Sobre tal jogador Sobre Algum técnico Vinha para o Clube do Remo Eu falo as coisas Que eu acho Sempre dando a minha opinião Não para agradar As pessoas Beleza? É O outro jogador aí Esse sim Segundo informações aí Tem até É uma página É Mundo Azulino Se eu não me engano Não é Mundo Azulino É uma página do Facebook aí Que mencionou Que o Clube do Remo Estaria interessado No jogador Emanuel Machuca Entendeu? Ele é argentino 24 anos Inclusive o nosso amigo Diego Que mora em Fortaleza É torcedor do Fortaleza Esse jogador pertence Ao Fortaleza Ele fez um comentário Muito bom No grupo do nosso amigo Wellington Lisboa Lá do Leões do Norte Inclusive um grande abraço Para a galera E eu vou ler Para vocês aqui Ele escreveu o seguinte Abre aspas Bom Vamos lá O argentino chegou No tricolor de aça Com o status De melhor driblador Do futebol argentino Com o valor De 12,5 milhões Aos cofres Do FEC No caso O Fortaleza Jogador esse Foi O cara No União De Santa Fé Da Argentina Porém No Fortaleza Não conseguiu Demonstrar Nem a metade Do futebol Que veio jogando Na Argentina Essa contratação Foi uma das maiores Do Fortaleza A temporada de 2023 Fez na faixa De 22 partidas Não todas Como titular Entrava no decorrer Dos jogos Fez apenas Dois gols Tá pessoal Ele tem 24 anos É um jogador De beirada Mais um pouquinho Do comentário Do Diego Houve uma especulação De que o Ceará Queria esse jogador Para disputar Uma Série B Para a Série A Lamentavelmente Ele não vingou Não se adaptou Ao futebol Da Série A E ele falou mais aqui Para a Série B E para o estilo De jogadores Que o Remo Vem contratando Seria uma Excelente opção Para o Clube do Remo Pois o Remo Trouxe o Ribamar Né Então Ele poderia Poderia muito bem Trazer esse jogador Aqui para quem Trouxe o Ribamar Meu irmão Qualquer jogador É bem vindo Essa que é verdade E ele fala mais aqui É um jogador Que está Escondido Sem oportunidades O argentino Precisa se adaptar Ao futebol Paraense Campo molhado Some o futebol dele Tá pessoal E isso aqui O nosso amigo Diego Né Inclusive fala aqui Que no Fortaleza Tem vários jogadores Que não são utilizados Né A gente pode usar Essa ponte Do Mr. Papelote Aí Para ajudar De repente a trazer Bons jogadores Espero que não seja No mesmo nível Do Cachoeira Né O Cachoeira Também é do Fortaleza Mas pelo amor de Deus Né Sem condições Não deu certo No Clube do Remo Beleza pessoal E ele fala muito Fala mais coisas aqui Entendeu Deixa eu ver Né É O Machuca Né Que é o nome Desse jogador Aí E Manuel Machuca Lembra muito O estilo Do jogador Landu E do Balão Muita correria Né Ele fala aqui Porém O cara É muito Driblador Ele põe aqui É Fominha Entendeu E isso que o nosso amigo Fala aqui Beleza Ele é um atacante É um meia atacante Muito rápido Aí O Nosso querido Emanuel Machuca Né Ele termina aqui Se vier pro Clube do Remo Eu acredito que seja Uma boa pro Leão Pois já vimos Vários jogadores Que o Remo Contrata Que só Deus Na causa O que pode dificultar O salário do atleta Porém Pela amizade Do papelinho Com o Fortaleza Pode O Fortaleza Ceder Por empréstimo Ou então Dividir o salário Do atleta Com o Clube do Remo Uma das características Do atleta argentino É a velocidade Habilidade E principalmente No drible No time do União De Santa Fé O jovem de 24 anos Fez mais de 100 dribles Certos Sendo o líder No quesito Da primeira divisão O principal Campeonato Da Argentina Beleza pessoal Então A gente vê Pelo comentário Do Diego Aqui Do grupo Leões Do norte É um moleque Habilidoso Que não está tendo Oportunidade Um salário alto Mas pela amizade Que o Segundo ele O papelinho Tem com o pessoal Do Fortaleza Podem facilitar Tá pessoal É uma especulação Não estou dizendo Que o rapaz Vem para o Clube do Remo Mas isso para mim sim Chega a ser uma aposta boa Entendeu pessoal Ele está treinando Em alto nível No Fortaleza A gente sabe Da estrutura Do Fortaleza Né Se vem ou não Eu não sei falar Para vocês Tá pessoal Eu não sei falar Para vocês Mas eu apostaria Na vinda Desse jogador Que no nosso Palavriado Chega a ser Um sassariqueiro Né Mas quem sabe Numa série B Que é um nível Abaixo de uma série A Ele possa dar certo Como eu sempre falo Tem várias etapas Campeonato Paraense Copa Verde Copa do Brasil Né Antes de chegar A série B Então tem várias Pré-temporadas aí Para o Clube do Remo Jogar Para esses jogadores Que vão vir Para o Clube do Remo Né Serem testados E se o Remo Fechar essa parceria Com o Fortaleza Aí Eu trazia sim O E Manuel Machuca Né Você pode estar Né Pesquisando Sobre esse jogador Aí Na internet Lá No site O Gol Que explica A minutagem dele É um cara novo Né E eu apostaria Né Nesse jogador É difícil apostar Em jogador De 40 anos Né cara Como Estava especulando Naquele cara Lá Não sei o que Caldeirão Né Que para mim Não tem condições Então eu apostaria Aqui No E Manuel Machuca Mas No Reis Nem pensar Figurinha repetida Principalmente Agora que o Remo Está na série B Quer dizer que Agora o cara Seria uma honra Para ele Na série C Esse cara nem Tocava no nome Do clube do Remo E agora Quer ficar postando No Instagram Que seria Uma honra Olha Reis Né Aqui Só parece ter besta Mas não tem tanto besta Não Que no Pará Não Entendeu Então vai procurar Outro clube Porque eu Se fosse dirigente Do clube do Remo Não te contratava Tem outras pessoas Que pensam ao contrário Do que eu penso Mas não tem problema nenhum Como sempre Doa a minha opinião Doa a quem do ir Beleza pessoal Então Eu espero que tenha ajudado Aí com essa informação Inclusive o Diego É torcedor do Fortaleza Ele é paraense Mas foi para Fortaleza Torce para o Fortaleza E conhece muito bem O clube Que ele torce Que é o Fortaleza E ele disse para mim Cara Tem vários jogadores bons Que não são aproveitados E nessa hora Que poderia entrar O papelinho Para conversar com os caras Né Segundo ele Ainda tem Uma boa convivência E tem vários contatos No Fortaleza O papelinho Beleza Então Vamos aguardar aí Né cara Que o clube do Remo A gente está sempre aqui Né Analisando Sempre de olho Nas contratações Porque aqui Ninguém vai passar pano não Cara Se a gente não gostar Da contratação Se a gente não estiver Satisfeito A gente vai falar aqui Né Mudando ou não A gente vai dar A nossa opinião Eu arriscaria Né Apesar de ser um jogador caro Né Mas Como eu falei Com a amizade do papelinho Com o pessoal do Fortaleza Poderiam facilitar A vinda Do jogador Emanuel Machuca Beleza pessoal Até a próxima Fala do leão É nóis Inscreve no canal aí Pai Fala do leão